E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World Eu trouxe esse vídeo pra vocês aqui só pra mostrar o arco Esse arquinho pequenininho aqui Porque ele contra os outros modos que a gente vai ter agora aqui Os outros monstros que estão por vir Não dá pra usar, cara Só se for contra o urugrã e você tiver muita paciência Porque esse arco tem elemento fogo E os outros são basicamente tudo elemento fogo, entendeu? Eu trouxe só pra mostrar pra vocês mesmo a mecânica dele Eu dei uma treinada com esse arco, tá? Vou fazer uma missão aqui de dupla, né? De monstros, tá? Eu contra dois São basicões os dois Mas só pra mostrar pra vocês mesmo a mecânica Valeu, a gente vai seguir aqui Lembrando que se você não tá inscrito no canal Se inscreva, deixa aquele like no vídeo E adiciona o sininho de notificações Não vou nem pegar item aqui Mano, é muito grande isso Olha isso aqui Muito grande Eu já demorei pra caramba pra fazer Ela tá na raridade 6, eu acho Eu acho que é a raridade 6 Os monstros que a gente vai lutar Já até basicamente já até nem sei onde eles estão Então a gente vai direto neles já Pra não perder tempo Dá pra lá ou dá pra cá? Acho que dá pra cá Primeiro a gente vai lutar contra o... Jagrass, o grande Apareceu um nome de filme É o grande Jagrass Cadê ele? Normalmente ele passa por aqui Vindo daqui Só que parece que eu me enganei Porque ele não está aqui Cadê você, senhor merdinha? Não, aqui eu não vou entrar muito não Porque senão tem que voltar de qualquer jeito Então dá uma volta Não, por que por que não, cara? Por que por que não? Aí Grande Jagrass, onde ele está? Ali O modo de você ter já É a experiência de cada monstro Que você acha um rastro Que você já acha no mapa Não sei se vocês repararam ali, ó Na parte inferior esquerda No cantinho Já tem já ele ali, ó Jagrass Vamos lá, cara A gente... Vamos ver se a gente consegue Acabar com ele rapidão Deu uma treinada com arco Mas, né? Eu ainda sou mais de espada E chegou E aí, garotão E aí, garotão Legal, eu nem vi ele Segura, hein? Essa pan... Porrada Ele saiu toda na minha frente E não, volta aqui Cara, eu quero falar com você, cara Uma coisa muito importante, cara Você errou, garotão? Você errou, garotão Nossa, que eu tava vindo Que ele me tirou Sai, 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 sai Nossa senhora Como você é uma merda, cara Ah, aqui não dá pra usar o negócio Não vai dar Vai? Vai ou não vai? Vai! Deu Aí YB Tá, galera Pra quem quer saber E dar aquela carregada Segura o YB No mesmo tempo E, ó Cara, mete arco e flecha Só no arco e flecha Seja o nível que tira, né? De um bicho bem De certa forma assim Em nível baixo Imagina quantos grandões Entende? Aí fica meio complicado Isso a gente tem que fazer Só pra mostrar mesmo Aqui, se não Ou quem tem paciência, né? De pegar e, sei lá Lutar com outro negócio Entendeu? Vai, batemos já ele aqui Vou pegar os setenzinhos Agora a gente tem que achar o outro lá É um Pukê Pukê, eu acho Não, Pukê Pukê não Nem lembro o nome daquele ser É um outro menor, hein? Deixa eu ver aqui Basicamente esse vídeo É só pra mostrar o arco mesmo, tá, galera? A gente vai seguir Com a continuação do modo história Mais à frente, beleza? Porque eu recebi pedidos Nos comentários Quem não vê É o estilo de arco, né? Mostrar novamente Aí eu trouxe aí pra vocês Esse arco super foda Gostei pra caramba Só que, entendeu? Como eu falei Não dá pra gente usar Mesmo assim no modo histórico Senão é muito arriscado A gente não Entendeu? É bem complicadinho Como é Elemento de fogo, né? Tem outros arcos Só que eles precisam de muitos Outros itens E o ataque não é tão bom Entendeu? Esse daqui o ataque De certa forma Por ser um arco, né? É bastante É até interessante Mas ainda assim Prefiro Entendeu? Pra eu estar com Esse monstro grandão Eu acho melhor ainda É espada Beleza, gente Deu a volta Aqui no negócio todo Aqui achei Pegada de Colou e acol Só que Cadê? Essa aqui não é pegada Dele não Cadê a tal pegada Tá, me mostra onde ele tá Achei Conseguiu Eu quero agradecer também O feedback que vocês estão dando A cada vídeo que eu posto Valeu? Acho muito legal Isso, o feedback que vocês dão Nos comentários Colocam Sinais positivos Sempre Tô vendo que a gente tá ganhando Até um certo número De inscritos Legal Tô gostando Tô empolgado Nunca pensei que ia conseguir Isso Mas Tô ficando feliz Obrigado E agradeço vocês muito Cara Mano Que que eu te fiz Cara Só aparecer aqui Garotão Aí vai falar Não, desça Volte tudo que você andou Não Tudo Isso, garotão Tudo que você andou Volte Vamos Isso Vamos Isso aí, garotão Vai lá Cara Eu fico com muita raça Desvagalume Podia dar um pulo Lá de cima Mais fácil Aí você vai perguntar Gabriel Por que você não fez Então Eu não sei Eu não sei A vida é assim A gente Caraca Tio Tô aqui Pado Nada Volta Tudo Você é tirando Você é tirando Você tá tirando E aí garotão Suave Não, pode ir andando Eu só vou preparar aqui Eu vou dar um tiro em você Quando você estiver descendo Vai lá Isso, vai lá De boas Continua Aí garotão Aí garotão Os bichos são muito beijos Ele fala assim Não, não Ele tá suave Ele tá olhando pra mim Só Tô ameaçando ele de morte Porque o século Continua andando Tipo Vai lá Suave Lembra que essa espada aqui Não dá pra gente Que eu saiba subir Em cima Do monstro Na verdade Eu acho que deve dar Mesmo com ar Lembrando O Y Na munição Que você escolher Ele dá Ele coloca revestimento Eu acho melhor que vocês fizerem Isso Equipou Equipou o arco Já muda Dá aquele Clicão no Y Já dá aquela carregada Ô caraca Dá pra dormir Dá pra voltar Pra dormir Ele é bem fraquinha Às vezes dá Não, não dá não Não deu Garotão Eu não sei o que você tá achando Sua vida Mas eu tô achando Sua vida é meio ruim Garotão Garotão Pra pegar esses bichos menores Que não são tão elementais Cara Eu recomendo bastante o arco É interessante Dá pra você manter a distância deles Tá Bem Bem mais de boa Eu fui tentar julgar Com o arco Contra o Laviotti Acho que é Laviotti Laviotti Não sei Cara Eu morri Em torno de Depois de 20 minutos Lutando contra ele Eu morri 3 vezes Depois eu morri Tipo Basicamente Porque apareceu Tanto o Laviotti Veio o Urugan Veio Aquele outro Aquele bicho Já tem Ataca Sai Tipo Cai Sei lá Cai Bola vulcânica dele Não sei Os negócios estranhos Veio tudo de uma vez Porque né Aí Acabou aqui né Não deu Tentei fazer Tentei gravar até pra vocês Já lutando contra ele Pra gente fazer Uma continuação da história Já com o arco Só que cara Não dá É complicado Bem difícil Então a gente só Trazer o mesmo arco Pra vocês Mostrar o arco Tá Esse arco aqui Ele tá com O revestimento do Urugan Tá Tá com os itens dele Um pouquinho complicado Pra fazer Mas se vocês forem Quem tiver o jogo Põe nos requisitos lá De melhoria Em arco De osso De osso não De metal É Acho que de metal Aí você vai ver Os requisitos lá Você vai ver A evolução Deste arco disponível Valeu galera A gente vai finalizando Por aqui o vídeo Tá Só pra fazer pra vocês Aqui a gente fez Uma missão de investigação Lá A grande investigação de casa A gente finaliza por aqui Valeu Um abraço Tchau